E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Velocidade Sem Limites. No programa de hoje você vai acompanhar imagens ainda da Bienal do Automóvel e o Test Drive do Honda City. Em nome da Banzai, o seu concessionário Honda em BH. Voltamos já! Contagem Motor Peças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31-3328-8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MigMag, Tig, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos. Lanternagem, pintura em estufa, mecânica em geral. Adaptações em veículos antigos, nacionais e importados. Na Nitro, o seu carro tem tratamento especial. Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1871, antiga Avenida Atlântida, no bairro Santa Terezinha. GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Dede, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despaixamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Center Kart Race Team. Há mais de 20 anos no mercado de competições. Especializada em formação de novos pilotos. Traga seu filho acima de 8 anos para virar um piloto. A Center Kart Race Team tem ótimos profissionais para atender o seu filho, como o Serginho 7. Esporte é vida. Esporte é saúde. Center Kart Race Team. Ligue agora. 31-9624-5442. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidadeseremite.com. Sem muita conversa, Bienal do Automóvel. De olho na tela. Bienal do Automóvel 2009. Oferecimento. Orca Chevrolet. TK. Fiat. Banzai. Honda. Carbel. Volkswagen. Euroville. BMW. Moto Company. Multimarcas. Estrada Real. Troller. Brisa Motors. Kia. Fonfon Pneus. Bom dia. Bom, aqui está o pessoal da AutoShine. A gente está entrando no estande da AutoShine nesse momento. E a AutoShine... Fala, Basteira. Fala, Maria. Explica o pessoal, Eduardo, o que é a AutoShine. Bom, a AutoShine foi uma empresa criada há 20 anos no mercado. A gente está trazendo ela agora para Minas, para mostrar para esse público exigente de Minas a eficiência dos produtos. E estamos lançando o carro-chefe nosso, que é a cera líquida BTS. Que ela é totalmente isenta de solvente abrasivo. Prática de estar passando no carro. E a gente está mostrando o pessoal nesse Dodge. Quer que a gente mostre aqui para vocês? Nesse Dodge sim, está aqui. O 6.1, entendeu? Que está ali, o Challenger. E o Hayabusa, que está aqui do meu lado. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar. Vamos mostrar, vamos apresentar o produto aqui, que é o produto da AutoShine. E aí, vamos lá, pode ir lá. Superfície metálica, vidro, acrílico, madeiras. Simplesmente vai burrifar. Burrifou. Vem com a fanela. Vira a fanela. Passou. Pronto. O carro está como se estivesse encerado. Com a superfície totalmente lisa, cristalizada. Está vendo? Impressionante. E rápido. A gente costuma falar que com 10 a 15 minutos, você faz o seu carro aí, facinho, facinho. Duarte, só um minutinho. Isso pode ser usado em outras coisas, tipo assim, no fogão, na geladeira? A gente vende, inclusive, para as donas de casa passar em vidros de residência. E ele serve para todo tipo de aplicação. A gente vende também para o conservatório, o pessoal passar nos violinos, no contrabaixo. Porque ele não tem um abrasivo que fere a superfície. Cadê? Cadê o César? Onde você está? Minha amiga dona de casa. Te peguei de novo. Olha só, você pode usar isso aqui no fogão, na geladeira. A você que está na cozinha aí, pode usar aí na sua cozinha, tá? Atenção, maridão. Sua mulher agora, vai ser o seguinte. Vamos arrumar um paninho desse para ela, entendeu? Que além dela ficar limpando as vasilhas, agora vai ficar limpando o fogão. Seranta. Gostei do negócio, é bacana, viu? E funciona mesmo, tá? A gente já tem a oportunidade de ver esse produto lá no Meg Space. Um 6.1 aqui, um challenge, um Dodge, no estande da Ruana da AutoShine. Pienau do Automóvel 2009. Oferecimento, Orca Chevrolet. TK, Fiat, Banzai, Honda, Carbel, Volkswagen, Euroville, BMW, Motocompany, Multimarcas, Estrada Real, Troller, Brisa Motors, Kia, Fonfon Pneus. Boa dia! Vamos para um break comercial rapidíssimo. Na volta, a Banzai te apresenta o Honda City. Um beijo.